A primeira vez que eu entrei, eu fiquei até 2003, meu pai desceu, voltei para o Brasil, Jesus recolheu ele, 15 dias antes dele para descer, descei com Jesus, e eu fiquei mais um tempo aqui com a mamãe, ela melhorou, ficou agressiva, e aí quando ela melhorou, depois de voltar, eu retornei quando a gente mete, e graças a Deus que eu gostei, ia ser muito linda. Quando eu fui chamada pelas nações, eu tive um favor, eu tive medo, eu tive resistência, mas eu dei passos para o pé, eu fui caminhando, caminhando, e o Senhor tratou o meu coração, eu entrei naquela terra, e eu sou apaixonada pelo mundo muçulmano, e que eu sei ter um povo crescido de Jesus, e ali o Senhor me protegeu, eu fui de compatibilidade de Jesus para os mulheres, ali, eu sou uma experiência que marcou a minha vida, e tem sido uma grande oportunidade de poder falar para Jesus, que é pelo, falar para a igreja, e apesar das dificuldades do Oriente, de muçulmano, esse povo cresceu de Jesus, e quem faz a obra é Deus. A próxima, ali para vocês tem a noção do Egito, quando a gente pensa em Egito, tem tanta coisa bonita que vem na nossa mente, mas, na verdade, é um ambiente deserto, 97% do país é deserto, e o povo não tem o costume de pintar a casa do deserto, as pessoas ali vivem amontoada, muita gente chorando na capital morena, capital no Caio, cerca de mais de 20 milhões de pessoas morando, metrô, como se fosse São Paulo, agitação, a babagusta, não tem semáfora, é muito doido, parece um pouco um índio, o tumulto da sujeira da babagusta, e ali é uma mesquita, mesquita é um lugar onde as pessoas se reúnem para a adoração, assim, como um cristão, nós vamos na igreja, e temos a cruz, uma referência, não é? No hospital você tem a cruz, na ambulância você tem a cruz, quando você vai atender os primeiros socorros, é cruz e erro, no mundo muçulmano é uma manua linguante, que é o símbolo da religião, então, no hospital você tem uma manua linguante, na ambulância você tem uma manua linguante, e também os minaretes, que são essas colunas, da mesquita, tem também uma manua linguante, que é a representação dos anéis, lá tem, é assim, até igual você, bar no Brasil, no muçulmano pode ter bar, é bem cheio de pudor, aparente, não totalmente, porque as pessoas são muito ansiosas ali, mas é muito cheio de pudor, então as pessoas sempre usam a roupona, bem comprida, como eu estou aqui, se eu estivesse lá, se eu fosse uma muçulmana, eu não poderia estar mostrando as pontas dos meus braços, geralmente os negros usam a roupona dessa, de uma manua comprida por trás, e também calça comprida por baixo, então, mantendo, para que não goste, uma muçulmana direita, no Egito, precisa tampar a cabeça, essa não é uma realidade geral de todos os povos, não, quando você está na turquinha, como eu falei para vocês, você encontra pessoas de missaia, você encontra pessoas de regado, mas são muçulmanas, o fato de ter uma certa flexibilidade, a nível de vestuário nos países, não significa que o coração dessas pessoas são flexíveis, ou ao contrário, quando você vê se encatar, não, onde foi a Copa do Mundo, ainda que eles são milionários, o Copa é muito rico, pobre é muito bem lá, até o táxi, que é o carro popular, é Mercedes, ainda que as pessoas são muito ricas, elas são extremamente rígidas, a nível de comportamento de vestuário, das mulheres, ou seja, cada país muçulmano, eles têm o seu propósito, de ética, de conceito, de atuação, mas independente de ser flexível e vestuário, o novo coração deles é duro, eles não creem que Jesus é o Filho de Deus, e isso dá o resultado do processo, porque, na verdade, o que faz as pessoas não chegarem até Deus, é legarem o caminho, e o caminho é Cristo, que é Deus, e eles acreditam completamente o oposto de tudo aquilo que nós queremos e sabemos, essa próxima transparência, bom, o muçulmano é uma pessoa próxima, é uma pessoa que professa a sua fé, ele tem um livro, e esse livro que ele acredita ser sagrado, chama Al-Corão, e o Al-Corão, ele foi dado para o seu representante espiritual, que chama Mohammed, ou traduzido em português, Maomé, ele teve uma revelação que ele acredita ser de Deus, mas a gente sabe que não tem nada de Deus, essa religião é um cão mesmo, não tem nada de Deus, e ele, então, era um analfabeto, e ele recitou, decolou tudo aquilo que ele teve para revelar, se passam dos seus discípulos, e os seus discípulos escreveram, então o Al-Corão recitifica ditado, que ele é citado, então eles acreditam que essa foi a revelação, dado para o profeta Maomé, e então começou uma revolução, o novo era politeísta, vários vezes, e ele se alimenta na região da Árvia e a saúde.